O GOI, Grupo de Operações Especiais com o apoio da equipe Águia da Polícia Militar, prendeu na manhã da última sexta-feira, dia 17, pelo crime de receptação, Sérgio Marconi Frazão, conhecido no submundo do crime como Barata, de 32 anos. Ele reside na rua Padre Neuto Pereira, no bairro do Fomento. Na manhã de hoje, assim que assumimos o serviço, nós recebemos informações que davam conta do indivíduo conhecido por Barata. Sabíamos onde era a residência dele, tínhamos informações de que ele era conhecido na área lá, era traficante. E não foi difícil, deslocamos até a casa dele, encontramos ele na rua, ele a princípio tentou correr, os policiais conseguiram pegar. Aí conversamos com ele, deslocamos até na casa dele, fomos autorizados a entrar. E de lá já encontramos uma pia, encontramos uma pia que a esposa dele disse que ele tinha chegado com essa pia à noite, que ela não sabia se ele tinha comprado ou se tinha roubado. Com Barata, foram encontrados um notebook com carregador, dois controles de Playstation 2, uma escova modeladora, uma balança de precisão, uma pia inox ainda na embalagem, dois sacos de materiais hidráulicos, um rolo de arame, um receptor de TV a cabo, um celular da marca Samsung J5 e um computador completo com CPU, monitor e estabilizador, mouse e webcam. O computador foi furtado do jardim de infância Nossa Senhora do Sagrado Coração, que tem à frente o Padre Risso. Há quase um mês o computador foi levado e nele estavam todas as memórias registradas ao longo dos anos. No dia do furto, os bandidos arrancaram grades e quebraram vidraças de portas e janelas e levaram o que puderam. Barata disse que comprou os produtos sem saber que eram roubados e diz ainda que não irá entregar os compassas. Peguei joia da mão de outras pessoas, eu comprei isso aí. Você tinha consciência de que era o material roubado? De início não, eu não sabia que era roubado, eu comprei, mas eu queria para o meu próprio uso, estava barato a oportunidade, com precisão, entendeu? Eu comprei, mas sem saber que era produto de furto. Quem foi que tinha reposto? Senhor, foi um menino lá, o meu vizinho, acostumado lá na minha casa, a gente fazia negócio, eu comprei, mas eu não sabia que era produto de furto. E lá do padre eu não sabia não. Primeira vez que você faz negócio? Não, eu já tinha feito negócio antes, entendeu? Mas eu nunca imaginei que fosse chegar a essa proporção. Eu vou ter que responder eu só mesmo. Tínhamos informações que ele tinha um computador, que poderia inclusive ser o computador do jardim de infância lá do padre Riso. Nós não temos a certeza ainda, estamos esperando algum funcionário, o próprio padre para vir nos confirmar. Mas ele nos informou que trocou por 25 gramas de maconha, com um indivíduo lá que ele não citou o nome, citou o apelido aí que eu creio que ele criou. Depois dessas informações, nós fizemos uma busca na residência dele e encontramos todo esse material aí que vocês filmaram. Na casa dele nós encontramos bastante material, algumas coisas que ele mesmo informa para a gente que foi comprado, foi comprado e foi trocado por droga, que ele é traficante. E ele informou para a gente que na casa da sogra dele, no povoado Ribeirão Sítio, estaria o computador, que ele se desfez do computador a partir do momento que ele soube que era o computador do padre, ele tomou conhecimento que poderia ser o computador do padre, ele se desfez do computador para se livrar do possível flagrante. Após a prisão de Barata e a recuperação dos materiais, o Góia ainda fez várias rondas em locais e possivelmente os bandidos poderiam ser encontrados, mas não obtiveram êxito nesse dia. O comandante do Góia agradece pelas informações repassadas pela sociedade e pede que a população continue contribuindo nesta luta contra o crime. Ele vai dizer que é inocente, ele vai dizer que nunca traficou, que nunca comprou drogas, mas a gente sabe que ele trafica drogas e todo esse material foi encontrado na cadeira, ele não comprou da mão de uma única pessoa, comprou de vários... Se ele compra um computador por 200 reais, eu tenho certeza que ele sabe que isso é produto roubado. E como a esposa dele disse, geralmente ele compra essas coisas à noite. Vamos apresentá-lo com todo o material aprendido e o delegado vai tomar as providências. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. 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 O que é isso?